Final de festa, final de festa, a Sté bebia. Não tô. Cris? Cris? Fala, Fela. E aí, o que que tá rolando aí entre vocês dois? Ah, então, entre eu e ele. Deixa eu explicar. Não, não é ser você e ele, não. Não, 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 não. Tira o Lupi. Ele tá disfarçando muito. Tira o Lupi dessa. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Pra eu chorar, cadê ela? A Júlia tava chorando? Tava. É isso que tu tá tendo que... Tô o quê? Chorando. Ó, aí eu canto, aí eu canto. Eu não ia falar. Aí eu canto, aí eu canto. Deixa eu cantar, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Deixa eu cantar. Deixa eu cantar. Essa vida é muito louca, é. Eu tava vendo que você é nova ainda. E eu já conheci bem como é. E aí, por que que você tava chorando, Júlia? Porque o Renan não veio hoje. Não, não, não. Mas você tava filmando. Por que o Cris lá de longe? Nossa, mas ele... Presta atenção que ele tá voltando no assunto que já tem mais de bem. Não, 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 eu vou falar. Eu vou falar agora. Já tem mais. Sabe que perdoa? Nossa, o outro ressuscitou lá da Catatumba. Não, eu vou falar, Jess, Jess, eu vou falar. A Júlia tava chorando hoje porque o cara pegou ela de jeito e não botou o... Ô, o Tapiculu para chorar. Bem que eu queria que o cara pegasse de jeito porque eu tô até tentando saber o que é isso. O que é isso? O que é isso? Eu vou explicar o verdadeiro motivo do choro. Você tá broxa? Você tá broxa? Não, não é. Ah, não é. Ah, achei que era isso. É porque... O Jatadê já é broxa. Você tá ligado? O matador tá ocupado. Eu expliquei... Eu tenho... O Jatadê, o Jatadê hoje tomou uma pavora do Ramá hoje. Ei, Ramá, Ramá, Ramá. Ô, Júlia. Eu cheguei que fui terminar dele só, pai. O Jatadê foi cumprimentar o Ramá hoje, Ramá aí, beleza, é nóis. Ele ficou puto, velho. Puto não, eu pari a bater, eu sei que eu que não deixei. Ah, não tem o que pra caminhar dele. Ih, não tem o que pra caminhar dele. Você sabe o quanto era uma mulher? Nossa, cara. Boa, tá aí. Você sabe o quanto era uma mulher? Ela é minha amiga, Fih, você é louco. Ele ficou pra lá. Ô, Júlia, vai, se explica, por que você tava chorando? É? Porque ela não aceita ser trocada, essa é a verdade. Aí ela... Não, quem não aceitou ser trocada foi ele, que inclusive tá lá no canal dele, né? Que ele até postou que eu apareci com outro na festa. Você perdeu o paguinho, ó. Você perdeu o paguinho. Não, eu não perdi porque eu nunca tive. Perdeu. Eeeeee! Não entendi nada. Vou falar que você entende. Ah! Deixa música alguma. Que você entende. Eita! Tá bestado. Eita! Não tem essa música? O, 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 oi. O perdeu. 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 O, ah, toma. E aí, Roiva? Perdi o que, Christian? Algo que você nunca terá mais. Gente, ele usa... Eu nunca tive pra poder falar com você mais. Ele usa a favela Arroba Sena Cucrada. Com o quê? Com cocada? Com o quê? Comprada. Oh, você não tá gostando do estilo dele mais também. Ah, lá vai ele. Eu vou falar vestido. Ah, não é, troca. Ah, é porque, ó. Deixa eu falar. Sabe por quê? Gente, ó. Cuspir pra assim me cair na testa é normal. Acontece. Rapaziada, se eu estralar o dedo... Dá um problema. Pela primeira vez eu concordo com o Christian. Se eu estralar o dedo, dá um problema. Pela primeira vez eu concordo com o Christian. Renan, eu vou ter consideração, Renan. Que p***. Que legal. Tenta sorte. Tenta sorte. Tenta sorte. Júlia, fica... Tenta sorte. Mano, eu vou ficar quieto que minha boca, mano. Então, Fale. Escuta aí, Cris, ó. Mas será que você vai aguentar mais duas? Eita, ó. Eita. Tá lá. Ficou quieto. E aí, Cris. E aí, Cris. Ficou quieto. Ó, essa aqui já tá ligada que o pai... Mano, cê é louco. Ó o jeito que ela fica. Olha o jeito, olha o jeito. Que pai é o quê? Que p*** a verdade. Então quer dizer que vocês já fizeram a dois? Não. A três? Não. Nem a Rizal? Rizal? Ou... Foi a quatro, né? Mais pra lá de ideia, Lu. Não, eu também. Mais pra lá de ideia. Você tá se entregando. Foi a cinco? Eita. Eita. Eita, que saiu a loucura. Ei, foi a seis. Ei, foi a seis que tinha um ano filmando. Mano. Eu cunho era... Não tem limites. Mano. A Júlia saiu... Sério louco, filho? Eu não aguento mais. Ah, acabou. Ah, acabou. Ah, acabou. Falou em ver se o Cris não entra. Sai, confia. Ele tinha que falar, vem aqui, você. Eu fiquei sabendo que eu queria. Vamos ver, ó. Vamos ver se você ganha. Tinha que pegar as duas assim, ó. Fazer assim, ó. E as duas. Nossa. Pra ver se você ganha. Pode botar até esse aqui, enquanto é que... Vai lá, Cris. Vai lá, Cris. Vai lá, Cris. Não tá entendendo nada. Vem aqui, né? Mano. Eu sou assim, né? Vai lá. Vem. Dê aí. Não, mas o dia que ele viu a Rui... Eu nunca vi esse cara. Ele ficou sem palavras. Esse cara é meu aluno. Ficou sem graça, meu mano. Não é que a Rui é sem graça. É a primeira vez que eu vejo o Cris... Deixa eu falar. A gente tem que fazer um charme pra menina ficar... Nossa, que não sei o quê. Eu já fiz um charmezinho aqui, ali. Não, não, mas não foi esse. Olha aqui, filma aqui. Filma aqui. Quando a mina é gringa, você me bate na cara. Porque, ó... Não, gringa tem que bater na cara. Tá na cara, meu Deus. Porque dá na cara esse tapa nele. Danada, aí eu esquivo. Ó. Lembrou de tudo, esqueceu do... Ó, Sterp. Ó, não fica assim. Não, eu não posso. Eu não posso, porque senão ela apaixonar, você é louca. É, porque é meu... Assim, é que eu sonho com isso todo dia. Eu sei. Mas, às vezes, não pode se tornar realidade. É. Vamos ver, Cris. Ó, tá toda arrepiadinha já. Tá toda arrepiadinha já. Cris, tá soltinho. Cris, chama os visitantes. Cris, o que você acha dos visitantes? Cris, os visitantes. Ah, você é louca. Essa daqui já... Não, não, pera. Vai pra lá, você... Não, não, não. Olha esse material. Olha, não. Olha isso aqui, ó. E aí? Mostra o físico. Mostra a barriguinha. Você é louco. E aí? E aí? Senta. Tá chorando já. Ó, vem cá. Cueca, mano. Olha o que. 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 Não, olha os meninos. Ajuda aí. Sela. Tem que tirar aqui o banco. Sela. Não dá, tropa. Não chora, Júlia. Ai, gente. Não, eu não posso secar as lágrimas, senão morra a maquiagem. Quem sabe um dia vocês se encontram novamente em outra vida. Não, meu amor. Mas eu já encontrei um muito melhor. Olha o Renanjava, rapaz. Não existe. Não, que Renanjava. Tá doido? Deixa eu falar. Não existe outro de mim. Existe um bem melhor. Não, realmente. Não existe igual a ele. Existe melhor que ele. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E aí? É melhor do que nós ainda filmando. Agora, deixa eu falar. O que é igual o que é no Ronald. Só bate colocado, né? Sela, colocado e joga dentro. É colocado. É sempre na caixa. Querendo ou não, a gente... É por isso que a gente... É por isso que a gente... Eita! Sai no leitinho das tetas. E lembrando, lembrando. A mãe já tem. Só falta o pai. É que ele falou. Vou cantar a música. Que não ia assumir. Se jogar pro meu lado, ó. Deixa eu cantar a música. Não assumo. Eu posso ouvir? Ela contou agora? Pois. A gente vê. Olha a vergonha que teu filho tá passando. Deixa eu cantar a música. Vou cantar a música agora. Cante. É chiquindinho. É chiquindinho. Não, tô deitando agora. Imagina que música que é essa. Vai chiquindinho. Eu quero saber. Tchampo aí. Eu quero saber. É o pai. Calma, Fili. Calma que você é o pai. Deixa eu só... Não adianta correr aqui. É, Fili. Farias virou vovó. Deixa eu falar. Bagunça com... Já tomou a cerveja da mão. Tá mandando, hein? Eita! Crião. Mandou mais que você, hein? Oxi. Ô, Júlia, por favor. Júlia, dá um cheiro nele aqui que ele tá com saudade. O problema é dele. Só pra ver, vem aqui. Não, não é assim que funciona. Não, não é assim que funciona. Ô, Júlia, não é assim que funciona. Eu tenho você na hora que eu quero. Ah, tem. Tá tendo, tá tendo. Olha aqui, ó. Ela tá brava. Ela tá brava. É meu irmão. É meu irmão. É meu irmão. É meu irmão. Olha o incêndio. Ele segue, Fili. O Jantaria parece uma vela, né? Não pode falar assim do micro-ondas. Ah, não. Ó, isso aqui. Ó, ó, ó. O seu nariz ardeu. Vem, volta aqui. O nosso mais especial. Ó, ó. Eita! Aqui é o seu lugar, ó. Esse aqui é um vídeo desse aí com 700 pau. Vai, Otário. Peraí, peraí, peraí. Aqui não funciona mais não. Ó, Vinta, meu. Tá chamando um cara pra ir com você, pai. Mas eu fiquei sabendo que você tava ficando com o Renan pensando no Christian. Como é que tem? Ó as ideias da menina. É que o Renan é aprendiz do Christian, né? Aí você vai sempre ficar maluco. Eu pensar em Christian? Quem é Christian? É que o Renan é aprendiz do Christian. Não, meu amor. Então, assim, o Christian fula muito bem. Porque o Renan tá bem melhor. Eita! Não, pra pagar de superada, tem que tentar fazer essas fitas. Mas as indiretas que ela joga em mim... Superar o quê? Ó as indiretas que ela joga em mim. Superar o quê? Nossa, mãe? Bora! Nós tem bailinho. Bora pro baile? Bora! Para de que? Não sei. Não, não, não. Não fala nada. O que que querendo? Não. O baile moeu, o baile moeu lá, Nimeira. Ó a cara dela de apaixonadinha pro Christian. E aí? Ó, ó, não posso secar as lágrimas, não borra minha maquiagem. Ou vai deixar o povo... Aí o Cebozinho mandou assim... Então, Vini, nós estamos sem um dia de novo. Cadê o Cebozinho? Calóvi, Nimeira. O Cebozinho foi pro baile e deu ruim, policial. Eu falei assim, ó, o baile é que não é o Chacabá, eu falei. E o Chacabá o quê? Chacabá significa o quê? Christian e a Júlia. Júlia e Christian, eu falei. Ah, entendi. Mas aí chegou a gringa. E aí? Olha lá a cara da gringa, só olhando. Não, ela só... É, Cris. Ela só tá olhando. A gringa é igual o Zó, só fica pescando. Se era gringa, se era Júlia, eu não sei. Mas é que esse dia vocês quase derrubaram o quarto, vocês quase derrubaram o quarto. Ah, é isso que eu tenho, né? 5 horas? É que ficou a noite inteira. E a porta? A porta parecia a Cacai, filho. Você é louco.